Fala, galera! Bem-vindos ao Corbute Cheats! Hoje eu estou no Bronx Steak Bar em Brasília para fazer um desafio com hambúrguer gigante. Cara, e esse hambúrguer pesa 5kg e ele é o maior até a data no canal. Eu vou deixar na descrição do vídeo as informações para você achar a loja, porque se você for de Brasília, esse sanduíche está no cardápio, ele serve até 12 pessoas, custa R$150 e você também pode fazer o desafio sozinho. É só você ligar antes aqui para eles poderem preparar o lanche. E é isso, o hambúrguer já vai começar a ser preparado, estou morrendo de fome, então vamos lá. Mas antes, se você não conhece o canal, se inscreva aí, deixe joinha, segue lá no Instagram e bora que eu estou com fome! O sanduíche já chegou, 5kg de sanduíche, o maior sanduíche até a data no canal. Vamos lá, desafio do Bronx, uma hora aqui para completar ele. Desafio do Bronx, em 3, 2, 1, valendo! Galera, esse é o Big Bronx e com seus 5kg, ele é maior que o próprio Big Monster de Fortaleza. E se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aí no e-card também. E logo de cara, aí dá para ver que tem bastante pão. E no começo eu peguei um pedaço, porque eu pensei em comer ele junto com o recheio, que é mais úmido, para não deixar ele todo para o final, e daí tem que usar mais água. Mas eu resolvi deixar essa ideia de lado, porque eu estava perdendo muito tempo, então eu resolvi aproveitar o começo do desafio, que a fome estava grande, para acabar com toda a carne e os ovos o mais rápido possível, e daí no final eu me virava com a salada e o pão. Música 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 E galera, pessoalmente eu estava muito feliz de enfrentar um sanduíche gigante, porque fazia tempo que não tinha no canal. Tem vários menores que dão mais ou menos o mesmo peso, mas é bem diferente, as estratégias são diferentes. Normalmente os sanduíches gigantes, eles demoram mais para comer, porque os ingredientes são maiores, então você tem que trabalhar um pouco mais a estratégia e a maneira de comer. Música Música E nesses desafios que a quantidade é muito grande, tem que usar pouca água para não ocupar muito espaço, então automaticamente a velocidade cai. E nesse desafio especificamente, isso foi uma vantagem, porque eu acabei aproveitando bem a comida, estava muito gostosa, dá para ver que o pão, apesar de ter muito pão, ele era bem macio e a maionese e a cebola caramelizada deixou bem gostoso. E antes de passar para a parte final do pão, eu resolvi pegar uns talheres ali e comer um pouco do recheio, porque senão na hora que eu dobrasse ia acabar vazando. Música 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 Ah galera, eu vou aproveitar para falar que se você está vendo esse vídeo na data da publicação, o pessoal do Bronx está fazendo uma arrecadação de doações para o dia das crianças. Então, se você é de Brasília, entra lá no Instagram deles e se informa, é só chegar lá na loja e deixar o brinquedo para doar, beleza? Música E aí, galera, obrigado pela audiência e até a próxima. Música Música É isso aí galera, último pedaço. Música 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 Opa, 39,29 segundos. Música É isso aí galera, esse foi o desafio do Bronx Steak Bar aqui em Brasília. Sanduíche bruto Tava muito gostoso, a carne tava muito gostosa Só que enorme, né? Muito pão Foi bem difícil, 40 minutos aí pra Completar o desafio E tá aí, pra quem quiser pedir Encomendar o sanduíche pra vir comer com os amigos Ou tentar o desafio, é só ligar aqui na loja Beleza? Então eu agradeço a todo mundo E se você não conhece o canal, se inscreva aí Deixa o joinha, segue lá no Instagram E valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON